Na Carfast encontrará a viatura comercial que mais se adequa às suas necessidades. Com ou sem plataforma elevatória, de 3 a 24 metros quadrados, as comerciais Carfast transportam grandes volumes de mercadorias com o máximo conforto e segurança. Carfast, o seu negócio em boas mãos, em todo lado. O objetivo está cumprido, o troféu se passa para a próxima eliminatória. Como é que avalia estes 120 minutos de jogo? 120 minutos mais as grandes penalidades. Foi um jogo que começou com um ascendente nosso, que é natural e era também a nossa obrigação. E sabemos que é este troféu que nós também queremos ter, um troféu que é dominador, que impõe, mas também faça as diferenças. Era isso que nos cabia fazer, ou seja, não fizemos mais que o nosso trabalho, na realidade. Que não conseguimos chegar ao golo, apesar das várias situações, provavelmente na primeira parte fomos mais acutilantes e mais agressivos. Depois vimos um Villamiac, que tínhamos estudado e observado bastante bem, com boa qualidade de jogo, com boas ideias, com bons executantes, com jogadores experientes. Que conseguiu aqui e ali equilibrar, não criando situações claras de finalização, mas conseguiu equilibrar e chegar-se mais próximo da nossa baliza. No tempo, na segunda parte, nós não fomos tão incisivos no setor ofensivo, não procuramos tantas vezes a baliza como nos cabia fazer. Talvez algumas situações que podemos melhorar, claramente, os cruzamentos dos setores mais distantes, os remates exteriores, o posicionamento em determinado momento dos nossos jogadores. Mas é de realçar, apesar disso, sendo, como estávamos a falar há pouco em off, uma prova a eliminar. A capacidade que os nossos jogadores tiveram é manter o foco, em continuarem-se tranquilos e assertivos naquilo que podiam e deviam fazer a cada instante, a ter uma atitude proativa quando era necessário fazer mais do que era as dimensões estratégicas ou táticas e a darem a sua dimensão pessoal, mas, fundamentalmente, a ter a tranquilidade para perceber que, se não conseguíamos chegar com a velocidade que queríamos e terminar o processo ofensivo e fazer golos, pelo menos controlávamos o espaço, éramos inteligentes em não dar situações claras de finalização. Por isso, o mérito é dos nossos jogadores. No tempo complementar, face também às expulsões, tivemos alguma dificuldade em pôr o nosso jogo e sermos também mais acutilantes. Estávamos algo condicionados pelas substituições que tivemos que fazer por limitações e foram várias. Queríamos fazer uma alteração mais cedo, mas, infelizmente, estávamos limitados pelo número de substituições que tínhamos disponíveis e pela questão das substituições no intervalo. Ficámos em igualdade numérica no que toca ao número dos jogadores. E os jogadores conseguiram, de uma forma paulatina e tranquila, não dar oportunidades e, sempre que possível, tentar chegar à bolsa adversária, ainda que podemos e devemos fazer mais e melhor. Nas grandes penalidades, temos a sorte de ter jogadores experientes e com qualidade. Também tínhamos um adversário com jogadores muito experientes, com muitos anos de campeonato nacional, mas, claramente, que os nossos jogadores resolveram o jogo fruto da qualidade deles e da forma assertiva como estiveram, e, principalmente, a resiliência. Eu acho que será um bocadinho o espelho da nossa época. As coisas podem não correr à primeira, mas vão correr. É essa a crença que a equipa já está a ter. Por isso, cabe-nos continuar a trabalhar e a lutar. O jogo e teve a oportunidade do Clube Desportivo Trofense de transmitir o indireto. Tivemos muita gente a ver. Há também uma palavra para os adeptos que acompanharam a partir de casa. Há sempre uma palavra... Há sempre uma palavra para os adeptos, porque sentimos que há uma união a voltar em torno do clube. Há uma reaproximação. As pessoas querem voltar ao clube. E nós, clube, nós, jogadores, nós, as equipas técnicas, queremos que as pessoas voltem. Queremos ser, realmente, uma equipa que eles se orgulhem em nos ver jogar, que os representemos, que representem a trofa como uma cidade de conquistas e de compromissos e de pessoas trabalhadoras e lutadoras que vão atrás daquilo que sonham e que trabalham para isso, principalmente isso. Por isso, uma palavra de apreço, de agradecimento muito grande. Sentimos falta deles. Esperamos que, o quanto antes, possam estar connosco. É fantástico que vocês, TrofaTV, poderem dar esta ligação, porque o Clube Desportivo Trofense, sem os adeptos, não é um clube. E nós precisamos de todos, precisamos de ajuda de todos, que nos ajudem a ser o clube que nós sabemos que podemos ser, porque precisamos, realmente, de ajuda, precisamos dessa ligação com a cidade. Agradecer à nossa CLAC, porque em todos os instantes, e nós já estamos aqui há algum tempo e passamos momentos bastante complicados, são sempre uma mais-valia para a equipa, são sempre um apoio, um incentivo, respeitam o nosso trabalho e, por isso, dizer-lhes, obviamente, que esta vitória é para eles, é fruto do empenho deles, do apoio que nos dão e, quando eu digo empenho, é empenho nas locações ou, simplesmente, como foi hoje no final do jogo, ficar à nossa espera e, por isso, agradecer-lhes e dizer que o compromisso que temos com eles é que eles sintam orgulho em nós, ir atrás das vitórias de qualquer lado. Por isso, agradecer e dizer que para a semana há mais e contamos também com eles. Um regresso aqui à Trofa, agora numa função diferente, trouxe aqui um Villamia muito combativo e um excelente baluarte da divisão de elite, da Ciência de Futebol do Porto. Sim, era essa também a nossa missão para hoje, era tentar aproveitar este jogo para demonstrar que, na divisão de elite, há equipas com muita qualidade, jogadores que podem perfeitamente jogar no Campeonato de Portugal. Nós sabíamos que ia meter um jogo muito difícil, portanto, um trofense com uma equipa com muita qualidade, quer coletivamente, quer individual, jogadores com muita qualidade, mas nós trabalhámos bem durante a semana para colmatar essas dificuldades que acabámos por as sentir na mesma, mas julgo que fomos uma equipa que percebeu o jogo, que foi sempre muito competitiva durante todo o jogo e depois é sorte dos penaltis, que aí, pronto, é aquilo que a gente costuma dizer, caímos de pé porque, em meu entender, valorizámos a vitória do trofense porque sentiu dificuldades, fizemos com que eles sentissem dificuldades, não viemos cá recusar jogar, viemos discutir a eliminatória, dar os parabéns ao trofense por ter passado, mas também deixar aqui uma palavra aos meus jogadores porque tiveram um comportamento fantástico, estou muito orgulhoso de pertencer a este grupo e é pena nós não conseguirmos continuar na taça, mas quando é penaltis é o que é. Por onde passou a estratégia do Villamia para tentar neutralizar o mais possível o jogo do trofense? Nós sabíamos que o trofense tem uma forma muito peculiar de jogar, projeta muito os laterais, com movimentos dos extremos que jogam de pé contrário para poder vir para dentro, procura a tabela e tentar finalizar, procura muitos movimentos da profundidade, um primeiro movimento de extração, um segundo com o outro movimento do outro avançado, a tentar que a bola entre num segundo movimento, nós trabalhámos bem isso e depois tentar com bola jogar e fazer aquilo que é o nosso jogo, temos aqui os jogadores com muita qualidade, pena que depois a treinada altura ficámos com menos um elemento, tivemos que ajustar e aí mexeu muito com a nossa estratégia, até porque tinha acabado de colocar um jogador para tentar aproveitar aquele lado e acabámos depois por ter que ajustar e ficámos um bocadinho reféns de ter que jogar com menos um homem. É verdade que logo passados uns minutos o Trofense também fica com 10, mas nós já tínhamos a nossa estratégia bloqueada por esse menos um homem. De qualquer forma, penso que fizemos aqui um bom jogo, dignificámos o clube, dignificámos a divisão de elite e penso que se hoje tivesse sido o Trofense a ser eliminado e o Vilhamiá a passar, que não seria escândalo nenhum. Fique connosco, até lá. Até à próxima.